Se você chegou até aqui é porque já sentiu aquele cheiro de salgadinho nas patas do seu amigo e desconfia que seu cachorro tem chulé. Mas você sabe de onde vem o odor característico? Ele pode ser chamado de chulé, o cheiro forte é normal ou pode estar associado a algum problema de saúde. Mas afinal de contas, Shih Tzu tem chulé. Para saber se o seu cachorro tem chulé mesmo, continue aqui no canal Shih Tzu Nation e descubra neste vídeo se o odor nas patinhas é normal ou alerta de doença. 1. De onde vem o cheiro de chulé nas patas do Shih Tzu? Antes de mais nada, sim, o cheiro que emana das patinhas do cachorro pode ser considerado chulé. Isso porque o processo que dá origem ao odor característico é o mesmo de quando nós, humanos, usamos um sapato abafado por muito tempo. Todos os cachorros transpiram pelas almofadinhas das patas. Quando há excesso de umidade ou problemas de pele, pode haver a proliferação de micro-organismos que se transformam em odor. Isso ocorre com mais frequência em dias quentes e após o Shih Tzu realizar atividades físicas. 2. Isso é normal ou pode ser sinal de problemas de saúde? Um Shih Tzu com cheiro suave de chulé, sentido apenas quando estamos próximos das patas do bichinho, é super normal. Já quando o odor se torna muito forte, daqueles que a gente sente quando o dog entra no recinto, aí é melhor ficar atento. Neste caso, pode estar havendo desequilíbrio bacteriano ou presença de fungos. Observe se o Shih Tzu apresenta outros sintomas, como dificuldade para apoiar a pata no chão, inchaço, formação de crostas, vermelhidão e lesões. Agende uma consulta com o veterinário para seu amigo o quanto antes. 3. O que fazer para acabar com o chulé? Bom, agora você já sabe que o Shih Tzu tem chulé e isso deve ser entendido como algo natural. Afinal, o excesso de cuidados de higiene pode causar problemas maiores, como alergia e desequilíbrios. Mas alguns cuidados no dia a dia podem evitar a proliferação descontrolada de micro-organismos, diminuindo o mau cheiro. Confira! 1. Não deixe que as patas do Shih Tzu fiquem molhadas por longos períodos. Depois do banho ou após um passeio em dia de chuva, seque bem o peludo. 2. Sempre limpe as patinhas do Shih Tzu após os passeios. 3. Se for usar sapatos próprios para cachorros, evite o uso prolongado do acessório. O uso por muito tempo colabora para abafar a pata, favorecendo a proliferação de micro-organismos. Os hidratantes caninos nas patinhas não resolvem o chulé. Eles são úteis para recuperar a barreira cutânea das almofadinhas, que sofrem com o atrito diário. Você pode aplicar duas a três vezes por semana, mas servirá apenas para manter o conforto dos coxins, diminuindo o ressecamento. É isso pessoal! Os cachorros têm chulé? Sim! Porém, agora você já sabe quais são as causas dessa condição e também que o chulé não costuma indicar algo grave. Recomendo fortemente que assista ao vídeo porque Shih Tzu lambe a pata. Deixarei o card no final. O meu pipoca tem chulézinho e eu adoro cheirar as patinhas fofas dele. E o seu peludo? Também tem chulé? Conta pra gente nos comentários. Se gostou desse conteúdo e quer saber mais curiosidades sobre seu Shih Tzu, não deixe de se inscrever no canal Shih Tzu Nation. Até breve! Lambeijos!